Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Caio Guzo e estamos de volta com mais um vídeo para o nosso canal. Hoje estou trazendo a versão do Minecraft 1.9.0.5 com tudo desbloqueado na loja aí para você fazer o teste de todo o conteúdo, ok? Então assim, entra aí, segue a descrição abaixo do vídeo, você vai acessar o nosso site na sequência e vai fazer o download da versão. Essa versão você pode ver que na loja está tudo liberado para você baixar todos os conteúdos aí e fazer o teste no seu aparelho. Porém, um ponto de atenção é o que? Como é uma versão beta, por ser uma versão nova, pode ser que a gente ainda não consiga entrar no Xbox Live. Porém, você já consegue utilizar todo o conteúdo aí da atualização no seu celular. Ela está rodando normal, eu joguei já no modo normal e ela está criando o mundo normalmente aqui, ó. Vou tentar continuidade aqui para vocês verem que o jogo está abrindo, então assim, ele está rodando legal. Então faz o que? Deixe o seu like, deixe o seu comentário aí abaixo do vídeo, compartilhe com seus colegas, compartilhe com seus amigos, deixe o seu comentário abaixo do vídeo, a gente saber o que a gente pode trazer de diferente para vocês aí, para vocês estarem utilizando. Então assim, e a versão está bem bacana. Então assim, é bem fácil para você fazer o download do conteúdo, você vai seguir a descrição abaixo do vídeo. Tem um link aí que vai direcionar você direto para o nosso novo site, a gente está trabalhando manualmente para o conteúdo disponível para vocês. Então não esquece de acessar o site, compartilhar o vídeo no YouTube, então assim, acessar o nosso site, fazer o download do conteúdo e utilizar 100% aí do conteúdo no seu aparelho, ok? Então assim, a versão está bem, ela é um pouco pesada porque é uma versão ainda em teste e desenvolvimento aí pela Mojang. Então assim, mas a jogabilidade está normalzinha, tá? Você pode ver aí que está rodando, e depende do seu aparelho, tá? Se o aparelho for um aparelho com uma boa memória, um bom processador, pode ter certeza que vai rodar 100% aí. Então você seguir no link abaixo da descrição, você vai ser direcionado para o nosso site, que é esse daqui, ó. Cariangames.blog.expressão é o que importa para a gente, ok? Então assim, e aí o que você vai fazer lá nesse site? Lá você vai encontrar todo o conteúdo disponível sobre Minecraft e também sobre os jogos que você tiver interesse, que aí eu peço para vocês deixarem o comentário abaixo do vídeo. A gente está trazendo para vocês outros jogos também e deixar disponível aqui no Máximo. Então não esquece de deixar o like, não esquece de compartilhar. Só tenho a agradecer aí a todos os inscritos já. E bora baixar esse jogão aí para você fazer o teste aí no seu aparelho, ok? Deixo aqui meu grande abraço, meu salve e até o nosso próximo vídeo. Valeu! E aí E aí